Vamos chamar o pastor aí? Vamos chamar o pastor Talvânio aí? Vamos lá! Olá, Bareta! Olá, Dona Lígia! Olá a todos! Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida! A crise já cortou mais de meio milhão, mais de 500 mil empregos aqui no país. Só esse ano. A crise já cortou mais de 10 milhões de pessoas o faturamento dela. O que a crise tem cortado na sua vida? Como que a crise tem atingido os seus negócios, a sua empresa? De repente foi cortada a escola do seu filho, você teve que tirar o seu filho da escola particular. De repente até o lazer da sua família foi cortada. Mas a pergunta é, você vai aceitar ou vai reagir contra ela? Tem quem aceite e estão sendo vencidas por esse momento de dificuldade, de cortes. E tem quem participa do Congresso para o Sucesso que não estão aceitando. Pelo contrário, estão lutando e estão vencendo. Eu quero que você acompanhe essa matéria e eu volto já. Fomos às ruas para saber como está o ânimo das pessoas quanto à crise econômica no Brasil. Como economista, a gente está numa situação bem difícil. Praticamente o governo está bem complicado. Decepcionado e com pouca esperança de que vai melhorar. A todo momento empresários são bombardeados com notícias sobre a crise econômica. E os funcionários se sentem inseguros, com medo de serem desligados das empresas. E você, como tem aceitado a situação atual da economia brasileira? Você decidiu aceitar a crise ou decidiu vencê-la? O primeiro passo é aceitar. Ela é um fato, existe e depois enfrentar. O jeito é trabalhando mesmo. Vencê-la, porque eu acho que a crise está dentro da cabeça das pessoas. Muita gente está parando de vender, parando de investir e a vida dela só está indo para trás. Você decidiu, na verdade, vencer a crise ou decidiu aceitá-la? Bom, decidi vencer a crise. Recentemente troquei de emprego. Enquanto alguns amigos estão desempregados, estão perdendo emprego recentemente, eu aproveitei para buscar novas oportunidades e seguir em frente. Oportunidade é a palavra-chave em tempos de crise. Aproveitar as oportunidades de crescimento e de enfrentar a situação do país de uma forma diferente é o que o Congresso para o Sucesso ensina. A gente chega meio que desanimado pelo decorrer do dia, mas a gente sai bastante renovado, reavivado e com disposição. Depois que eu abri o meu próprio negócio, eu falei, ah, eu preciso ir lá para eu estar recebendo orientação. Estou bem contente com os resultados, eu estou aprendendo bastante. Tudo que eles pregam, eu estou adquirindo para mim também a experiência. Cheguei aqui endividado, com o nome na praça, devendo mais de 5 mil reais, entre dívida com financiamento, contas, estava um inferno a minha vida. E através das palestras que eu fui aprendendo, colocando em prática o homem de Deus, estava no altar, teve um resultado muito grande na minha vida. Consegui pagar essas dívidas, a minha visão expandiu, eu deixei de trabalhar com os outros e abri a minha própria empresa, comprei meu carro e estou arrebentando. Após chegar ao Congresso, a gente conquistou nossos carros, temos nossa empresa, trabalhamos para nós mesmos, e também estamos construindo a nossa casa com um salão. E se você aceita, tudo bem, a gente respeita a sua decisão. Mas se você diz assim, não, eu não aceito. Eu não aceito que a crise continue cortando o que é meu. Então, se revolte, toma uma atitude, esteja conosco nessa segunda-feira, no grande dia do corte da crise. Nós vamos cortar a crise da sua vida. Você vai vencer essa dificuldade, você vai vencer esse aperto, você vai vencer esse momento de crise que o país está vivendo. Eu garanto para você, assim como essas pessoas que você ouviu agora, elas venceram, a senhora, o senhor também vai vencer. Rua Santa Catarina, 136, aqui no Siqueira Campos. Você é o meu convidado a participar do Congresso para o Sucesso, o maior congresso do país, às 15h e às 7h30 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho